Música Para, para, stop, stop, mas o que é isso? Essa coisa tão pesada, eu quero uma coisa mais light, mais 4 e meia Toquem a minha música Meu bem, você precisa ser tricha assumida Esqueça o preconceito, menina Você tem esse direito A família não aceita Pode? E acha-me anormal Cruzes, o caminho que eu quis Foi escolha natural A vida é uma só Não dá pra esperar O tempo vai passando Você tem que revelar, menina Aproveita então e grita Soltando a sua voz Uma tricha assumida Jamais será vencida Eu quero ser mulher Eu quero ser comida Eu não sou feliz Por ser tricha enrustida Faça o que diz O seu coração Levante a cabeça Lute contra a rejeição A TV não dá apoio O cinema também não Mas é nesse meio Que tem tricha de montão Rolê, eu não jogo Roltei o futebol Meu desporto favorito Foi sempre o futebol Roltei o futebol Roltei o futebol Agora sou feliz Sou tricha revelada Agora só me falta Ser violada Uma tricha nunca volta Nunca A ser um homem novamente Contente A coisa é tão boa Que eu canto Assim contente Eu quero ser mulher Eu quero ser comida Eu não sou feliz Por ser tricha enrustida Faça o que diz O seu cu, coração Levante a cabeça Lute contra a rejeição A TV não dá apoio O cinema também não Mas é nesse meio Que tem tricha de montão Que tem tricha de montão Que tem tricha de montão Meu desporto favorito Foi sempre o fresco-bal Meu desporto favorito Foi sempre o fresco-bal Ai, Mário Jorge Mário Jorge Mário Jorge Obrigado Mário Jorge